A solução para reforçar a capacidade do aeroporto de Lisboa poderá passar por aproveitar parte da base aérea do Montijo. A abertura da base número 6 à aviação civil é uma alternativa à Sintra e à Alverca e já foi admitida pela tutela. O presidente da autarquia, o socialista Nuno Canta, adiantou em entrevista à agência Lusa como pode funcionar esta extensão da Portela. O Montijo assume claramente a defesa do Montijo como infraestrutura, digamos, capaz de acolher esta extensão, porque já também não é Portela mais uma, mas é uma extensão do aeroporto da Portela. No fundo, o que vai acontecer, e pelo menos é o que temos tido informação, é claramente uma situação que tem a ver com uma expansão da Portela, em que o aeroporto da Portela passa a funcionar com duas pistas de funcionamento, uma na margem norte, outra na margem sul. Numa área com mil hectares existem duas pistas, com cerca de 2.440 metros de comprimento e 46 metros de largura. Admite-se que para uso civil seja prolongada e repavimentada uma das pistas e construídas instalações aeroportuárias. A Ponte Vasco da Gama tem um papel essencial nesta possível solução, assim como os catamarãs da Transtege que ligam o Montijo ou o Terreno do Passo. Mas há investimentos que terão de ser feitos para dotar a base aérea de condições para receber aviões civis. Exige uma série de infraestruturas viárias, isto é, pelo menos é a conclusão de algumas que já tínhamos programado e que são essenciais, nomeadamente a chamada circular externa da cidade tem que ser concluída, essencialmente a questão da ligação à Ponte Vasco da Gama, de uma nova ligação à Ponte Vasco da Gama, também muito reclamada pelos nossos munícipes já há muitos anos e que também nós temos uma série de propostas até negociadas, isto é, vistas e também trabalhadas com a Luz ao Ponto, melhor dizendo. Depois temos aqui algumas infraestruturas de ligação destes dois eixos viários ao centro da cidade, de modo que a cidade também possa permitir uma circulação mais capaz. Novas infraestruturas trazem gente, crescimento económico e emprego, acredita Nuno Canta, que apontou benefícios também para os municípios da Moita, Barreiro e Alcochete, até no setor do turismo. Quanto aos danos ambientais, eles existem, mas há como gerê-los. Os impactos existem agora. Eu penso que nós hoje em dia, com a ciência e também com todo o conhecimento acumulado por parte de investimentos deste tipo, em zonas até mais sensíveis que esta, verifica-se que efetivamente hoje em dia é possível fazer uma gestão eficaz, digamos assim, dos danos colaterais no ambiente. Para já, na base aérea número 6 operam aeronaves de transporte, vigilância, busca e salvamento. Operações ruidosas, mas apenas pontuais, longe do barulho constante das aterragens e descolagens que, no entanto, não assustam os habitantes que a luz ouviu. No Samoco, às portas da base, já no Conselho de Alcochete, a maioria troca de bom grado o sossego que ainda tem, por mais comércio, imobiliário e, sobretudo, o que isso significa, a promessa de mais postos de trabalho. Faz barulho e as casas tramecem um bocado, mas o pessoal daqui, que vive aqui desde que nasceu, está habituado a essas coisas, porque antes funcionava assim. Ia trazer para cá muito mais gente, ia trazer outras acessibilidades e muito mais postos de trabalho. Por cá, se convinha, até vir para aqui convinha, pois. Mas para vender enterrandes e casas, afim, a vida era outra. Não vejo grande benefício nesse aspecto. Alcochete, talvez, porque tem muito sítio por onde crescer, o Montijo também, mas aqui nós, propriamente dito, teríamos mais a sofrer com o barulho e com estes aviões a voar aqui constantemente, como já se vê atualmente com os testes que andam a fazer. Não, eu acho que as pessoas estão habituadas. Olhe, para quem tem carálogos aqui durante a noite, também não deve fazer diferença um avião. E acho que até para o nosso comércio, acho que sim, que traz mais freguesia, mais pessoas a comprarem casas aqui e... Resta esperar pelo fim das negociações do Governo com a Força Aérea e com a ANA, a empresa que gera os aeroportos de Portugal, o que, segundo fonte do Ministério da Economia, deverá acontecer no início de setembro.